O Lucas está comprando as bebidas do Réveillon. Pesquisando muito para comprar, porque senão não dá conta. E para a virada, menos variedades de pratos. Vai ser só churrasco e cerveja mesmo, só para um complemento do que já passou no Natal. Pelo visto, a chegada de 2022 vai ser com carne. Justo ela que foi peça rara no prato durante todo 2021 por causa do preço. Mas dizem que o que a gente faz no primeiro dia do ano, acontece durante ele todo. Se for assim, Dona Sinésia está feita. Olha como está o carrinho dela. Estou levando a carne moída, a 100 para fazer uma lasanha. Estou levando costela de boi. Estou levando linguiça. E essas carnes mesmo, com o preço mais em conta. Os supermercados mais movimentados são os que têm promoções de carnes. E pelo que os clientes estão dizendo, a ceia farta mesmo foi no Natal. Agora a preferência é por pratos mais simples e mais práticos. Para não ter muito trabalho e nem muitos gastos. E agora no Réveillon não. A gente vai ficar só nós quatro mesmo e a gente só vai fazer um churrasquinho mesmo. O que não pode faltar mesmo é algo que não tem preço. Tanto que a gente não compra. A esperança de que o ano novo vai ser melhor, né? E eu estou com uma esperança boa. A gente está assim animado, né? Para o próximo ano. E se você é desses que além dos sentimentos positivos, gosta de dar uma forcinha para a sorte, aprenda que não é mais a romã, a fruta para se comer na virada. Sua fruta favorita é o quê? Abacate. Esse aí que tem que ter na ceia? Sim. Então, bora entrar 2022 comendo abacate. Vai ser tudo de bom, segundo a Daniele. Porque é muito bom. Obrigado. Obrigado.